Quero chamar a atenção de você, principalmente aí com você que sofre às vezes com dores nas articulações ou você até que já passou aí dos 40 anos de idade, né? É sobre a osteoporose, uma doença silenciosa que afeta tanto mulheres quanto homens também, mais em mulheres do que em homens, né? E que os sintomas podem começar a aparecer numa fase da doença já mais avançada. Agora, pra gente tirar todas as dúvidas, principalmente sobre alimentação, tá aqui com a gente já o especialista em coluna, osteopata Leonardo Eich. Tudo bem, doutor? Obrigado pela sua participação aqui no Santa Catarina no ar. É verdade que é mais comum essa doença, né? Osteoporose, nas mulheres, é isso? Isso, é mais comum nas mulheres em faixa etária entre 45 a 55 anos, de pele branca e mulheres magras. Esse é o público-alvo que mais é afetado. Certo. É entre 45 e 55 anos devido à menopausa, que é a idade onde elas começam a ter menor produção de hormônios e isso a desmineralização óssea acontece nessa idade. Acaba enfraquecendo os ossos então, né? Isso, a osteoporose é aquele osso esponjoso, aquele chocolate aerado que a gente tem, que tem aqueles furinhos, isso se dá a um osso com menor mineralização óssea. Mas tem mulheres que chegam na menopausa e não vão ter osteoporose, não é necessariamente uma coisa ligada à outra, né? Sim, não, com certeza. Tem fator genético também nisso? Tem, pode ter fator genético, está associado ao fator genético, a medicamento com cortisona, ao tabagismo, ao álcool, tudo isso são fatores que predispõem a ter essa doença osteoporose. Agora é verdade que os sintomas são meio silenciosos, né? A mulher não vai sentindo aquilo, quando ela sente é porque a doença já está um pouco mais avançada? Exatamente, essa é uma doença assintomática, uma doença silenciosa, como você comentou. Ela não demonstra, ela não dá febre na pessoa, ela não dá algum demonstrativo que está isso acontecendo. Normalmente, percebe-se quando acontece, tem alguns locais que como esse osso fica mais poroso, acaba tendo uma fratura. Então, coluna lombar, punho, cabeça de fêmur, são os principais locais que isso pode ser afetado. Então, uma pessoa que está dentro desse padrão, que chegou no médico com uma fratura nesse local, o médico já acende uma luzinha amarela, pode ser osteoporose. Solicita um exame. Normalmente, o que diagnostica isso é a densitometria óssea. Então, a densitometria óssea vai diagnosticar, vai saber o percentual de cálcio que essa pessoa tem no osso. Se ele tiver abaixo de 25% do normal, ele tem uma osteopenia, que é o início da osteoporose. Acima de 25% de perda de cálcio na estrutura óssea, já é considerado osteoporose. E mesmo assim, dá para repor o cálcio, quer dizer, é um tratamento aconselhável? Isso. Aí, com acompanhamento médico, tem alguns medicamentos específicos quando isso já for diagnosticado. E também, com uma dieta alimentar, você consegue alimentos ricos em cálcio e ricos principalmente em vitamina D. Certo. Quais são esses alimentos, por exemplo? Ah, então, feijão, alimento rico, desculpa, feijão rico em ferro. Sim. Alguns alimentos... Tem brócolis, né? Aqueles verdes. Sim, os verdes, ricos em cálcio, ricos em vitamina D. Uma coisa bem importante também é tomar sol entre 10 a 15 minutos, períodos curtos. A cada uns três vezes ao dia, mais ou menos, em períodos curtos, é interessante dessa pessoa fazer essa prática no dia a dia. E sem protetor solar, né? Sim, por isso períodos curtos. Entre 10 a 15 minutos. Exato, para não queimar também. Exatamente. Atividade física, muito importante. Atividades como caminhada, bicicleta, natação, são atividades recomendadas. E uma outra coisa bem importante que eu estou lembrando agora, Alexandre, é alterar um pouco, porque isso, a maioria da osteoporose, ela é diagnosticada quando existe a fratura, como eu havia falado. Isso. E isso acontece, na maioria das vezes, em casa. Quando você está caminhando, tropeçou num tapete, num móvel. Então, quando você tiver alguém em casa com a mãe, o pai, alguém que já tem mais idade, ajeite a casa, tire esse tapete, bota o móvel um pouquinho, organize para que isso não aconteça. Esses acidentes domésticos são os que mais levam a descobrir a osteoporose de uma forma não tão boa, né? Sim, é acidental, né? Exatamente. Agora, tem uma forma, por exemplo, as pessoas que estão lá chegando nos 35, 40 anos, tem uma forma de você prevenir a osteoporose? Ou se tem o fator genético, a pessoa mesmo se prevenindo, comendo bem e tal, vai acabar desenvolvendo a doença? Então, a prevenção, as melhores formas de prevenir isso, justamente são alimentos ricos em cálcio, vitamina D, atividade física, tomar sol. Isso é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda para todos. Sim, o mesmo que o tratamento até. Exatamente, porque a gente não sabe quem vai ter a osteoporose ou não. Sim. Ah, minha mãe teve, meu avô teve, opa, então temos um sinalzinho de alerta, vamos começar a fazer essas prevenções para que isso não aconteça. Só uma dúvida até, consumir leite, por exemplo, dizem até que o adulto não deve mais consumir leite e tal, mas consumir leite é bom por causa do cálcio? Então, é que hoje em dia o consumo do leite está bem, digamos, uns dizem que sim, outros dizem que não, devido como esse leite, como ele chega até a nossa casa. Se realmente for um leite puro, isso vai ser bom, isso vai trazer esses benefícios que o leite pré-define, que eles pré-definem no rótulo, então isso seria bem interessante. Entendi, maravilha. Dr. Leonardo Weick, que é osteopata, especialista em coluna, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter tirado as nossas dúvidas aqui. Obrigado também.